Olá, tudo bem? Estamos chegando com mais um conteúdo, hoje com as narrações, emoções. Aguenta coração, narrador sofre, meu amigo, na hora que vai narrar o jogo, mas eu vou te mostrar a emoção, decepção, hum... é um misto de coisas, coisas boas, né? Olá, torcida! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Lécio Costa, narrador. Então inscreva-se, acione o sininho para as notificações, deixe o seu like, muitos likes para nós, joinha, tá bom? E aí compartilhe e deixe os seus comentários aqui para participar do Fala Galera. Esse conteúdo é um conteúdo que eu quero mostrar para você um pouquinho do que é a emoção do narrador, o Cleber Machado da Globo, o Luiz Pendido da Tupi, e o Laércio Costa, emoção inigualável do rádio e da televisão. A gente vai trazer para você porque o Cleber Machado, na transmissão da Globo, que é mirante, para quem não sabe, tentou, em canal aberto, para São Luiz, para o estado do Maranhão. Mas a Globo não aceitou. Disse que não, iria fazer para o estado do Rio de Janeiro porque tinha que ser assim. E não abriu a grade de programação. Porque muita gente pensa que a mirante não pede. A mirante pede, eu trabalho na mirante, eu sei disso. E eu já fiz parte das narrações do Premier Futebol Clube, eu já transmiti jogos que a Globo autorizava, quando Sampaio Corrêa jogou, me parece que uma vez lá em Santa Catarina, umas duas ou três vezes a gente fez jogos que a Globo fazia fora, a mirante fez aqui. A mirante pediu para a Globo para fazer, em canal aberto, como ela tem o seu sinal para todo o estado do Maranhão. Mas a Globo não aceitou. E aí a mirante teve que obedecer a grade de programação da Globo, que detém os direitos. E então ficamos aqui com a transmissão no rádio, eu transmiti para a Rádio Mirante, o Kleber Machado ficou fazendo para o Rio de Janeiro, pela TV Globo e região, e o Luiz Penido para a Rádio Tupia. Mas o que a gente quer dizer com isso, galera, que é tão emocionante as narrações, e às vezes elas causam decepções. Não está aqui eu para tirar pedra em Kleber Machado, jamais pela narração, ou me exaltar pela transmissão, porque no meu estado, eu vou torcer pelo time do meu estado. Isso aí é bom até que essas narrações aconteçam para que a gente possa mostrar um pouquinho do que é o sentimento do narrador. No meu estádio eu sou Sampaio Correia. Se fosse o Motoclube, eu seria o Motoclube. Se fosse o Maranhão, seria o Maranhão. Se fosse o Imperatriz, seria Imperatriz. São times do meu estado. Eu vou querer para quem? Para o Vasco da Gama se classificar ou para o Sampaio Correia. Por acaso não é daqui do Maranhão que eu tiro o meu sustento? Não é como profissional, falando do Sampaio Correia, se o Sampaio vai bem, a imprensa vai bem, eu vou bem, se o Motoclube vai bem, eu vou bem, porque é o futebol do estado do Maranhão. Ou seria o Vasco da Gama que está lá fora, que iria me sustentar? Claro que não. Claro que vai sustentar quem? É a Globo, é Kleber Machado, é Luiz Penido, é Déu Aranha. São eles que vão tirar maior proveito dessas equipes, dos seus estados, respectivamente. Não sei nem se o Kleber Machado é carioca, eu sei que ele reside em São Paulo e faz mais o jogo do São Paulo. Nesse dia ele estava fazendo o Rio de Janeiro, mas era o narrador do Rio de Janeiro. E aí você traz esse misto de sentimentos. Ora com uma grande narração, ora com o sentimento de frustração, que foi o que eu acho que aconteceu. Mas, Acácio, vamos começar pelo sentimento do Kleber Machado. Ou não? Vamos deixar o Kleber por último? Vamos deixar o Kleber por último. Vamos começar com a narração do Luiz Penido. Luiz Penido, para a gente ver como foi emocionante também. Luiz Penido na hora do gol do Andrei, aí saltou, pulou, vibrou. Então, vamos colocar Luiz Penido aí para você sentir como foi a emoção. Normal, tranquilo, repito, lição do Rio de Janeiro. E tinha que ter esse sentimento, sim, porque além de já ter jogado no Vasco da Gama, hoje é comentarista o Del Aranha, e ao lado de um dos grandes narradores, que eu me espelho muito aí no Luiz Penido, e até mesmo do próprio Kleber Machado, quando dava na televisão, pegava muito a tchan do Kleber Machado. Até o lance da televisão, do lance do Rubinho, você se lembra? É um ótimo narrador. Mas, cara, é o sentimento que aflorou naquele momento, né? Então, a decepção, a surpresa de ter levado o gol logo, ao apagar das luzes, literalmente ao apagar das luzes, eu vou começar com a emoção do Luiz Penido, e depois eu vou trazer ainda o texto, porque ele foi muito criticado nas redes sociais, o Kleber, pela transmissão, inclusive está no site UOL, futebol, UOL Esportes, então a gente traz aqui o texto, e também traz a narração do Kleber Machado, para você ver depois, então. Mas aqui, o que nós queremos agora mostrar para você são os sentimentos, que eles são tão diferentes, às vezes são iguais. Vamos começar, então, com o Luiz Penido, a emoção do Luiz Penido, do Del Aranha, na hora do gol do Vasco da Gama. O intermediário virou, chegou na entrada da grande área, rolou para o Pec, meteu cruzado no banco do gol, subiu, testado, guardou, 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 guardou igual do Vasco, é de virada, é de virada, gol! O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, explode, meu coração explode também, essa é para levar para as lágrimas, essa é para vibrar, tirar do fundo do coração, desentalar o grito de gol, o Fábio Gomes subiu, testou, guardou, camisa 97, mota 100, é o time da virada, é o time do amor, é o trem bala da colina, esse time me alucina, rala, 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 rala muito, esse homem é de virada, o Vasco é o time da virada, é o time do amor, o coro comissão, januário, o Vasco é o time do amor, que virada, o Vasco é o time do amor, que se unha, apenas um, então para você ver, torcida, como é que funciona, que narrador, esse Luiz Penido, eu gosto, eu vejo esse sentimento, ele é bacana, hoje com a internet, que muitos disseram, ah, o rádio vai acabar, porque a internet chegou, muito pelo contrário, o rádio virou uma televisão, o rádio hoje, o narrador está transmitindo, e as câmeras estão mostrando, os canais do YouTube, os aplicativos, estão mostrando, então a gente pode acompanhar aí, as narrações, pode ver como é o trabalho, das emissoras de rádio, antes a pessoa só via o rádio, e imaginava, como é que é aquele narrador, ele tem dois metros de altura, ele tem um e oitenta, ele tem um e sessenta, um e cinquenta, então isso tudo passa pela imaginação, ele é branco, ele é preto, ele é marrom, então isso aí passa na cabeça, de nós que somos ouvintes de rádio, que eram ouvintes que não saiam do rádio, acompanham o rádio, desde a Copa do Mundo de setenta, eu já era apaixonado, muito pelo meu pai, meu pai tinha um rádio que colocava ali, ligava uma antena enorme, porque na época era difícil, as emissoras de rádio, e aí eu não sei para que faixa que ele ia, mas ele ia girar, os botãozinhos ia para algumas das faixas, para pegar em um das curtas, e aí a gente ficava ouvindo a Rádio Globo, a Rádio Tupi, ele ficava pegando a Copa do Mundo, e eu já era bem pequeno, mas eu acompanhava a Copa do Mundo, acompanhei, sabe, foi minha primeira Copa do Mundo que eu acompanhei, porque a Copa de sessenta e dois, eu não tinha nem nascido ainda, então, aí veio depois a Copa de setenta, que eu já estava mais entendidinho, e aí eu acompanhei, mas a emoção inigualável do rádio, é uma coisa assim espetacular, eu quero colocar galera, agora, vou colocar o Kleber Machado agora, para a gente, colocou o Penido com uma emoção, a gente coloca o Kleber Machado, entre Penido e de Laércio Costa, para a gente fechar com alegria também, é bacana, ele foi bastante criticado, nas redes sociais, e o All Sports colocou, narração de Kleber Machado, em Vasco e Sampaio Corrêa, é alvo de críticas, e o texto traz o seguinte, narrador da Globo, Kleber Machado, está sendo criticado, nas redes sociais, por causa da sua narração, no terceiro e decisivo gol, do Sampaio Corrêa, contra o Vasco, na vitória por 3 a 2, do time maranhense, ontem 27, em São Januário, o momento, no apagar das luzes, segundo seus críticos, não teve a mesma entonação, na voz do locutor, Kleber mostrou surpresa, com o tento marcado, por Joécio, já aos 55 minutos, do segundo tempo, isso porque o Vasco, havia empatado o confronto, pouco antes, é verdade, o Vasco empatou aos 51, e o Sampaio Corrêa, foi lá, e desempatou, aos 55, então vamos, ao gol, narrado, pelo Kleber Machado, manda Cássio Costa, o Roger está certíssimo, certíssimo, em termos de pontuação, mas você, vamos ver, claro que, é manhoso esse time aí, cruzamento, aí todo o discurso, gol, do Sampaio Corrêa, do Sampaio Corrêa, como é que pode tomar um gol desse, aí a cabeçada para o fundo do gol, é, lamentou, o lamento, né, o lamento do Kleber Machado, lamentou, se surpreendeu, com o gol, depois ainda, deu uma esticadinha no gol, mas foi nítida a tristeza, talvez essa tristeza, irradiada pela própria torcida do Vasco da Gama, lá nas arquibancadas, que, é, o São Januário ficou calado, calou aos 55 minutos, literalmente, eu nunca vi aquilo, o estádio, é, eu narrando o gol, e o estádio ficar calado, e o estádio ficou calado, de São Januário, é, o lamento dos torcedores, por um bom momento, depois, aí começou aquela vaia no Vasco da Gama, porque logo, logo, após o gol do Joécio, o jogo terminou, então, a vibração do Penido, com o Aranha, o Kleber Machado, o lamento do Kleber, no gol do Sampaio Corrêa, e agora, você conhece, esse narrador que vai narrar agora, a grande emoção dos maranhenses, dos torcedores do Sampaio Corrêa, e nossa emoção, na vitória, na quebra de tabu, do Vasco da Gama, em São Januário, e, impondo ao time Cruz Maltino, a primeira derrota, em São Januário, como o mandante, desta Série B, do Campeonato Brasileiro, acompanhe, então, a nossa narração. Toca a bola bem curtinha, recebe de volta, valeia, vai levantar a bola, levantou da grande área, pintou, o gol da cabeçada, está na rede, guardou, já é senhor, Sampaio Corrêa, Sampaio Corrêa, Sampaio Corrêa, do mais, que de 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 mais, querido, do queridão, para não ter tempo de reação, para vencer o Vasco, em São Januário, aos 55, tempo final de jogo, literalmente, ao apagar das luzes, o levantamento, sob medida, foi no último andar, Joécio, mais 10, mais 10, mais 10, é, taca no São Januário, o time do Sampaio Corrêa, não virou o Caldeirão, não, chutou o Caldeirão, chutou o balde, cadê o chope, cadê o foguete, cadê a festa, cadê o Rio de Janeiro, parando, a Bolívia, querida, parou, São Januário, bataram, com aquela placa, dos 10 minutos, mas quem tem sangue encarnado, não desiste nunca, vai até o fim, até a última gota, no lance pelo lado direito, o Varley recebeu um escanteio curto, e até o último momento, colocou como uma luva, na cabeça do Magro de Aço, que é outro que merece demais, mergulhou de cabeça, na última volta do ponteiro, no crepúsculo do espetáculo, para apagar as luzes, de São Januário, agora meu amigo, o choro é livre, desce para o portão, porque o Bolivão, tem que respeitar, o time da virada, é o Sampaio, que fez 3x2, Laércio, tritura, tritura, tubarão, São Januário, calado, 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 pois é minha galera, é isso aí, salve salve, Sampaio Corrêa, próximo jogo, dentro do Londrina, o jogo será sábado, às 18 horas, foi antecipado pela CBF, 18 horas no estádio Castelão, então você não pode perder, esse grande jogo, do Sampaio Corrêa, Futebol Clube, que vai jogar aí, diante do Londrina, e o Catatau pediu, então vamos lotar, lá o estádio, está aí exatamente, a informação, de modificação da tabela, da Confederação Brasileira de Futebol, então jogo sábado, 18 horas, no Castelão, vamos lá conferir aqui no canal, com absoluta emoção, direto do Castelão, para vocês, está aí com o professor Bebeto, com a Cássio Costa, com convidados, tudo isso aqui dentro do nosso canal, mostrando imagens da galera, do campo de jogo, claro que a gente não pode transmitir, mostrando imagens, porque nós não temos direito, de transmissão, mas na galera a gente pode, na cabine, com a gente trabalhando, a gente pode também, você é meu convidado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu joinha, acione o sininho, para as notificações, deixe os seus comentários, e vamos que vamos galera, grande abraço a todos, fique com Deus, e até mais!